A partir de agora é mais alegria e emoção na sua televisão, é hora do Faustão. O telão do Faustão apresenta hoje o fotógrafo paulista nascido em São José dos Campos. Paixão de fotografar a natureza. Começou na infância quando ele via o pai pintando no quintal da casa dele. Ricardo Martins, sua arte na fotografia no telão do Faustão. Tem que rolar essa química e rolou muito, minha nota é 10 com certeza. Nota 10 de Jonatas Faro, rei dos musicais, sucesso aqui na dança. Por que que entrou esse cara? Põe de novo, põe lá de novo. Vê se dá pra dar risada de uma cacetada dessa. Deve ser algum jabá, sei lá o que, buguei. Escolha esse cara. Luz, câmeras. De olho na fera. A dupla Miguel Roncato. Ana Flávia. Dança no Domingão. Tentei ser outras coisas, tentei... Com o amor que eu te fiz nascer, peço a Deus pra te amortar. Esse dia é especial. Mas ó, quem te ama, você vai ver e vai falar no telão. Olha pra lá que tem surpresa pra você. Solta o VT. Então, Xuxa, show de bola. 25 anos não é pra qualquer um não. Final que tá no palco. Chegou a hora, né, de anunciar.